O alô especial nosso motor é seu neguinho, obrigado neguinho, abração hein Ô saudade dela E é difícil ser seu amigo ou não ser nada, é filho ser nada Como é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar, e se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E eu te amo E eu te amo CD novo hein Ô paixão no meu parceiro de Diego Luciano É a carretinha Marília da Paz E é difícil ser seu amigo ou não ser nada, é filho ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar, e se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E eu te amo Que falta de grana A gente compra, tá na cama, no palácio, no mato, a G100 Dentro de um iate, lá em alto mar Na beira do viaja, a gente vai se amar Toca a pisadinha, toca a pisadinha Abra o vestido na pisada E de Apex Segura o bar e loco, em Nova York, em Salvador, no D Mas pra cada nova, vou com meu amor, Ferrari, em G100 E por que caminete, pra rodar meu mar Mas que meu banho, velho, chega E eu não é tudo, a gente pode até ganhar O importante é ter você O meu tesouro pra amar O que falta de grana A gente compra, tá na cama, no palácio, no mato, a G100 Dentro de um iate, lá em alto mar Na beira do viaja, a gente vai se amar O que falta de grana A gente compra, tá na cama, no palácio, no mato, a G100 Dentro de um iate, lá em alto mar Na beira do viaja, a gente vai se amar Segura o bar e loco, em Nova York, em Salvador, no D Mas pra cada nova, vou com meu amor, Ferrari, em G100 E por que caminete, pra rodar meu mar Mas que meu banho, velho, vem e a gente chega lá Primeiro não é tudo, a gente pode até ganhar O importante é ter você O meu tesouro pra amar O que falta de grana A gente compra, tá na cama, no palácio, no mato, a G100 Dentro de um iate, lá em alto mar Na beira do viaja, a gente vai se amar O que falta de grana A gente compra, tá na cama, no palácio, no mato, a G100 Dentro de um iate, lá em alto mar Na beira do viaja, a gente vai se amar Oh, paxão, essa é a banda do vestidos Quando você não souber mais o que fazer Quando você não souber mais o que falar Quando uma saudade diferente bater E você chorar Quando nada vê, ninguém puder preencher Até meu defeito vou Você vai sentir falta Quando procurar por mim E não mais me ver É que vai saber Que errou, que passou do limite E você vai ter que pagar Vai ter que sofrer Vai ter que pinar Até aprender A não maltratar Alguém que te ama E se vai dizer Mas você me deixou Mas acabou na lama Terá que pinar Terá que sofrer Terá que pinar Até aprender Terá que pinar A não maltratar Alguém que te ama E se vai dizer Mas você me deixou Mas acabou na lama Quando você não souber mais o que fazer Quando você não souber mais o que falar Quando uma saudade diferente bater E você chorar Quando nada vê, ninguém puder preencher Até meu defeito vou Você vai sentir falta Quando procurar por mim E não mais me ver É que vai saber Que errou, que passou do limite E você vai ter que pagar Vai ter que sofrer Vai ter que pinar Até aprender A não maltratar Alguém que te ama E se vai dizer Mas você me deixou Mas acabou na lama Terá que pinar Terá que pinar Até aprender A não maltratar Alguém que te ama E se vai dizer Mas você me deixou Mas acabou na lama Oh, paixão Fala especial Meu parceiro Gaspar O homem dos cachinhos É só a gente derramando Comigo eu levei a calcinha Mas ela não quis aceitar Você já é água passada E com outro cara E com outro cara Ela foi se apaixonar Amigo eu levei a calcinha Amigo ela veio me contar Eu sou esse homem que te ama Eu sou esse homem que eu vou te enganar Pega essa calcinha Pega essa calcinha Mulher agora é minha Que você deixou Ah, meu amigo São coisas da vida Perco sua amizade Se preciso for Pega essa calcinha Mulher agora é minha E você deixou Amigo ela me falou Que era louco por você E foi difícil te esquecer Mas o outro homem Apareceu na vida dela Me mostrou Que o amor É pra se amar Por isso, amiga Eu vim te contar Eu sou esse homem Vim te contar Ah, meu amigo São coisas da vida Perco sua amizade Se preciso for Pega essa calcinha Mulher agora é minha E você deixou Ah, meu amigo São coisas da vida Perco sua amizade Se preciso for Pega sua calcinha Mulher agora é minha E você deixou Falou especial A toda essa vaca Queremos esse troço Querido Brasil É só enchendo e derramando Bora pra queijo Bora balançar, meu véi Lembrando que sexta-feira Vai ser lá no recanto Bar, no piquete Tô no convidado especial Bora balançar E amanhã fecha do piqui Deu pra ser Zé Marinho Eita que bichinho É uma safada Sei o que faz Sem gostar da nada Quando ela chega em meu final Primeiro que ela faz Sentar no meu parão Eita que bichinho É uma safada Fazer o que fazer Com a seta-nava Quando ela chega em meu final Primeiro que ela faz Sentar no meu parão Que coisa linda Ela é bonita Eu quero você Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu vou te pegar Quero brigar com ela No quintal da minha casa A peredeca da vizinha Tá sentada na minha vara A peredeca da vizinha Tá sentada no meu pé Bora comigo assim A peredeca da vizinha Tá sentada no meu colo A peredeca da vizinha Tá sentada no meu corpo Com o meu da pisada Com o leãozinho Porra A peredeca da vizinha Foi embora A peredeca da vizinha Mora bem perto do sul A peredeca da vizinha Eu sei o que fazer com essa dama Quando ela chega em meu quintal Primeiro que ela faz Sentar no meu parão Que coisa linda Ela é bonita Eu quero você Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu vou te pegar Quero brigar com ela No quintal da minha casa A peredeca da vizinha Tá sentada na minha vara A peredeca da vizinha Tá sentada no meu pé Bora balançar a beijada A peredeca da vizinha A peredeca da vizinha Tá sentada no meu corpo A peredeca da vizinha Tá sentada no meu corpo E a peredeca da vizinha Eu vou vestir É um som ao vim A peredeca da vizinha Foi embora A peredeca da vizinha A peredeca da vizinha Mora bem perto do sul A peredeca da vizinha Mora bem perto do sul E ela mora perto do sul Bora balançar meu rei É a peredeca da vizinha Bora meu parceiro Que hoje é o nosso mesário O homem da qualidade É nóis Bora silogatê É o cara mais gatê de colina Dança a amizadinha Bora Eu tô cansei no ninho Mário no secrado É o rei Colô um bala e o funk No ponto de gasolina Colô um bala e o funk No gostou de gasolina Colô um avião No cantarado de menino E desce no calcanhar Desce no calcanhar Desce no calcanhar E desce sem parar E quebra sem parar E quebra sem parar Quebra, 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 quebra sem parar E treme, 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 treme Sem parar, coração E É só na pista do Iê Colou o balefo que não custou de gasolina 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 E desce no calcanhar, e desce no calcanhar E desce devagar, e desce, 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 desce devagar E desce, 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 desce devagar E quebra, 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 quebra sem parar E desce, 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 desce devagar E quebra, 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 quebra sem parar E vai rebolando, vai rebolando Vai quebrando, 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 vai balançando, vai balançando, vai balançando, vai balançando, vai balançando, vai balançando. Saudades do meu sertão Terra do raqueiro Vai descendo raiva na faca do ridão Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da crítica é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Eu tenho dinheiro e que meu carro é novo Mas não foi roda, não foi desculpe Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Passa a noite de me te virar e não tenho medo de me arriscar Sou daquele tipo que encarrega amor e pega minha morena Toma um cachaça e não tem medo onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando, moleque dovo, a rede rasgada Se eu pego batido, sou ponta virada Tão novo por fora com cachaça e mulher Mas tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou ler a mata Mas deixo o carro e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da pista é o meu Dizem que eu sou uma estrela no meio do povo Eu tenho dinheiro e o meu carro é novo Mas não foi roda, não foi desculpe Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Passa a noite de me te virar e não tenho medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrega amor e pega minha morena Eu tomo cachaça e não tenho medo onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando, moleque dovo, a rede rasgada Se eu pego batido, sou ponta virada Tô novo por fora com cachaça e mulher Mas tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou ler a mata Mas deixo o carro e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Passa a noite Passa a noite Passa a noite Deixa minha vida de lá, que nem ligue pra mim Coloca minha vida de gato, que mulher ruim Depois de tanto tempo, inventa de me rastrear atrás de confusão Pois sabe que procura a arte, sempre a vaquejar Coloca minha paixão Vou quebrar teu iPhone, subir da sua vida Se eu me arrepender, escuto na bebida Pra me consolar, tem meu alação Eu sou ódio pra trás, pra ver se o boi valeu Vou quebrar teu iPhone, subir da sua vida Se eu me arrepender, escuto na bebida Pra me consolar, tem meu alação Eu sou ódio pra trás, pra ver se o boi valeu Chama meu parceiro pra ver de boa É um prazer, deixa comigo não deixou Eu disse, deixa minha vida de lá, que nem ligue pra mim Quando eu não troco minha vaqueirada, por mulher ruim Depois de muito tempo, inventa de me rastrear atrás de confusão E saiba que procura a arte, sempre a vaqueirada Por minha paixão Vou quebrar teu iPhone, subir da sua vida Se eu me arrepender, escuto na bebida E pra me consolar, tem meu alação Eu sou ódio pra trás, pra ver se o boi valeu Vou quebrar teu iPhone, subir da sua vida Se eu me arrepender, escuto na bebida E pra me consolar, tem meu alação Eu sou ódio pra trás, pra ver se o boi valeu Sucesso! Valeu, Naldichô! Parabéns por esse trabalho maravilhoso Naldichô e Nalvestreiro! Essa é a banda de Colinas Maranhão! Agora meu parceiro de Adreones Toca nóis, hein! Eu como vaqueiro resolvi casar A mão da minha vida e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido E a minha vida vira um tormento Quando o padre disse marido e mulher Juro que tem mim nesse juramento Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa lá E carvanecado com perto vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não vai Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa lá E carvanecado com perto vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não vai Alô especial! Aqui a participação do meu parceiro E você me deixou dizendo que não Que não me queria nem pintar de ouro Mas quebra a jura quando minha vinda Cheia de estuma de roupa Você não assume que gosta de mim Barro na bicha quer beijar de novo Beijo de vaqueiro parece uma droga Quem beija uma vez que é provado Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa lá E carvanecado com perto vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não vai Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa lá E carvanecado com perto vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não vai Barro na bicha quer beijar de novo Barro na bicha quer beijar de novo Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Vai ter dia que eu não dou o direito Sua filha me deixou desistir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Eu perdi-lhe que eu não dou o direito Sua filha me deixou desistir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Alô especial, meu parceiro, né? Tinha uma sussão Mais uma pra puxar o vivo, hein? Se deramou Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar Não vou chorar, não vou chorar Vou colocar no seu lugar Não sei por que você se foi Deixaram só lembrança de nós dois Seu nome é amor, você me iludiu Meu coração te destruiu Não sei por que você se foi Deixaram só lembrança de nós dois Seu nome é amor, você me iludiu Meu coração te destruiu Não vou ficar Sozinho nessa solidão Vou procurar Consolo pro meu coração Não vou ficar Sozinho nessa solidão Vou procurar Consolo pro meu coração Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não aguenta Não vou chorar, não vou chorar Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não aguenta Não vou chorar, não vou chorar 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 Vou botar no seu lugar Não sei por que você se foi Deixar nossa lembrança de nós dois Seu nome é amor, você me iludiu Meu coração foi destruído Não sei por que você se foi Deixar nossa lembrança de nós dois Seu nome é amor, você me iludiu Meu coração foi destruído Não vou ficar sozinho nessa solidão Vou procurar Vou solo pro meu coração Não vou ficar sozinho nessa solidão Vou procurar Vou solo pro meu coração Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar Não vou chorar, não vou chorar Vou botar no seu lugar Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar Não vou chorar, não vou chorar Vou botar no seu lugar É só sucesso Galera maravilhosa de cor naquele abraço Só na vida de um CD, isso é nóis Para crédito a variedades Onde rende tudo mais barato Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou usar uma roupa parecida Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou E erro dela é não ver você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo de volta Tanto aqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É só com o X Oh, Fusão Sucesso para o novo estilo 2018 Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou E o erro dela é não ver você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Eu não vou deixar descer Eu não vou deixar descer Não vou deixar descer Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, vou fazer a mão com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, vou fazer a mão com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, e quando eu chego lá em casa Depois da briga chamo ela de beijinho, chego pra pertinho dela Ela chega e vem me abraçar, vou dizer assim Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, vou fazer a mão com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, vou fazer a mão com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, vou fazer a mão com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, vou fazer a mão com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, e quando eu chego lá em casa Depois da briga chamo ela de beijinho, chego pra pertinho dela Ela chega e vem me abraçar, vou dizer assim Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, vou fazer a mão com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa, vou fazer a mão com ela Eu sabia quando as bolas é demais, o santo desconfia Eu sabia que diz que vai dormir cedo, é pura mentira Eu sabia que as ligações de amigos não eram normais Pedia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida! Bandida! Pra ir de força e mentirosa Só falta eu encontrar Um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso ela é foda Bandida! Pra ir de força e mentirosa Só falta eu encontrar Só falta eu encontrar um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso ela é foda Quanto mais bandida Quanto mais bandida Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Eu sabia que as ligações de amigos não eram normais Eu sabia que as ligações de amigos não eram normais Eu sabia que diz que vai dormir cedo, é pura mentira Eu sabia que as ligações de amigos não eram normais Pedia sobre os seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida! Pra ir de força e mentirosa Só falta eu encontrar um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso ela é foda Bandida! Pra ir de força e mentirosa Só falta eu encontrar um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso ela é foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Galera maravilhosa Gostinho no domingo no Belo Monte Gostinho! 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 Gostinho!